Júnior Moreno Não precisava ser assim, se eu te amo vem cuidar de mim Eu cuido de você, você vem cuidar de mim Volta, volta, o noite está tão fria sem você irá aqui Volta, volta, já é tarde e altas horas preciso dormir Volta, volta, o noite está tão fria sem você irá aqui Volta, volta, já é tarde e altas horas preciso dormir Arroz, arroz Vem, Maré! Na porta sofrência Foi só uma briga boba, você não quis me ouvir Viu como uma criança, foi todícia assim Não precisava ser assim, se eu te amo vem cuidar de mim Preciso de você, você precisa de mim Volta, volta, o noite está tão fria sem você irá aqui Volta, volta, já é tarde e altas horas preciso dormir Volta, volta, o noite está tão fria sem você irá aqui Volta, volta, já é tarde e altas horas preciso dormir Volta, 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 a noite está tão fria sem você irá aqui Volta, volta, já é tarde e altas horas preciso dormir Volta, volta, a noite está tão fria sem você irá aqui Volta, volta, já é tarde e altas horas preciso dormir Eu preciso dormir Eu preciso dormir